Então, pessoal, aqui é a Valner Raidá, estamos de volta no nosso canal TV Must, Must Podcast. Estamos aqui no estúdio da Via Direta e vamos bater um papo com a Marcela Girão. Mas antes eu quero já convidar vocês para se inscreverem no nosso canal e no canal da Via Direta. Vai lá, se inscreva, que a Marcela Girão está aqui comigo e vai trazer grandes promoções e muito sorteio para vocês que estão em casa aí curtindo o nosso podcast. Me fala, Marcela, quais são as promoções? Isso mesmo, Raidá. Hoje nós estamos aqui para convidar você que gosta de moda, de entretenimento, que gosta de grandes promoções e sorteios, inclusive, né? Porque a Via Direta está sorteando não só os produtos da Via Direta, mas também uma promoção incrível com o Pix. Então, vale muito a pena. Então, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo e não perder nada. Então, inscreva-se no canal da Via Direta. Não se esquece, vai lá, acesse, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho. E no nosso canal, TV Must, Must Podcast. Esperamos vocês!